Cês se esperam entrar, hoje eu tô pisadão Tô doido pra rasgar, preso igual a jadão Guarda o gaga, lua can, cospicei na direção Quem faz a bala voar, é o trem do maneirão Cês se esperam entrar, hoje eu tô pisadão Tô doido pra rasgar, preso igual a jadão Guarda o gaga, lua can, cospicei na direção Quem faz a bala voar, é o trem do maneirão